Marcos Rocha está lá pelo meio, tocou para o Tardelli, que vai se movimentando bastante. Ainda o Tardelli passa por um, por dois, toca com o Neto Berola. O vencedor queria o Neto Berola correndo aqui pela direita. Ele ficou esperando o passe. Richarlison. Tardelli e Jô na área. Neto Berola do outro lado, de cabeça. Tenta o toque para o meio, para o Tardelli. Sobra Richarlison. Gol! Do Atlético! Richarlison corre para abraçar o Alexandre, o irmão dele no banco. E faz o segundo gol do Atlético. O gol da tranquilidade. Na bola do Neto Berola para a pequena área, passou pelo Tardelli. E o Richarlison, com o pé direito, manda para o gol. Dois para o Atlético, zero para o Guarani. O Cida grita o nome do Richarlison, que comemorou como ele comemorava o pai dele, o Lela. É uma comemoração com o Alexandre, que esse intravante faz com mais frequência. Mas o Richarlison também pode fazer agora. Olha a posição dele. O toque do Leandro, que tentou salvar, e o Richarlison, metendo para o gol. Não, porque ali, é na hora que o Berola cabeceou a bola. Tem que parar aqui antes um pouquinho só. Então não há impedimento. Ali já está quando a bola está chegando no Tardelli à frente. Não houve impedimento, não. Porque na hora que o Berola cabeceou aqui, o Tardelli está na mesma linha. Obrigado.